Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar Lá vai cirando e destino, cidade e noite a girar Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar Cantando pela serra do luar, correndo entre as estrelas a voar Luar, luar, luar